Libera ela, hein? Simbora! Chama que é sucesso! Vem comigo assim! Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Tem todos, tem, tem, tem E não quer ficar junto Libera ela, tá a mão do tempo Que tá ocupado, faz o amor da vida dela Libera ela, tá atrás do outro lado Do católico, do cachorro, tudo e tem com a cara dela Libera ela, tá a mão do tempo Que tá ocupado, faz o amor da vida dela Libera ela, tá atrás do outro lado Do católico, do cachorro, tudo e tem com a cara dela Libera ela, é show, papai! Raimena, show! Ei, brother, vai enrolar ela até quando Ei, sorte, mas não piso só ela que tá falando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem E toca de cachorro, tudo e do quê? Libera ela, tá roubando o tempo Que tá ocupado, faz o amor da vida dela Libera ela, tá atrás do outro lado Do cachorro, tudo e tem com a cara dela Libera ela, tá roubando o tempo Que tá ocupado, faz o amor da vida dela Libera ela, tá atrás do outro lado Do católico, do cachorro, tudo e tem com a cara dela Libera ela Simbora! Libera ela, é show, papai! Se vocês gostarem, comentem, compartilhem Se inscrevam no meu canal Raimena Show Deixa aquele like, viu, galerinha? E não se esqueçam de apertar no sininho das notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Beijão! Tchau, tchau! Tamo junto, libera ela, hein? É show, papai!